Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 1 da 4ª temporada. Tempo, resultados, saúde mental e ecologia. Neste episódio, falámos de tempo. O que andámos a fazer durante os últimos cerca de 5 meses que nós tivemos aqui convosco? Tempo de férias, tempo para fazer tudo aquilo que quisermos. Tempo e liberdade. Liberdade para fazer férias todo o tempo que desejamos. Liberdade para fazer tudo aquilo que quisermos. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade emocional. E todas as liberdades que quisermos. Falámos de gestão de tempo versus gestão no tempo. Qual a diferença? Porque isto é importante para ti. Falámos sobre tendências para 2023. E se queres estar na tendência e fugir à crise, este é mais um motivo para ouvires este episódio. Também falámos sobre tendências versus necessidades. O que são tendências e o que são afinal necessidades. E porquê que isto também é importante para ti. Falámos de uma tendência em especial que está muito em voga e em grande crescimento em 2023. Fica atento. Também falámos sobre o poder da repetição e do debate na aprendizagem. Formas de aprender melhor e de integrarmos efetivamente aquilo que aprendemos. E sobre qual é a diferença entre desenvolvimento pessoal de receitas e desenvolvimento pessoal de auto-reflexão. Foi um episódio recheado de inspiração. Pelo menos para nós. E que agora queremos muito partilhar contigo. Fica connosco para conversarmos sobre tempo. Sobre resultados extraordinários, sustentáveis e ecológicos. Mantendo e melhorando a nossa saúde mental. E até também a nossa saúde emocional e física. Olá, olá, gente livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica. E é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar. Olá, António. Olá, António. E olá para ti que estás a ouvir o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Liberdade 2. O podcast de desenvolvimento pessoal para uma vida com muito mais liberdade. Sim. Pois é, depois de 5 meses ausentes, nós estamos de volta. E porquê 5 meses ausentes? Bem, na realidade foi porque nós ficámos tão inspirados pelos dois últimos episódios que fizemos com a Mariana Negra e o Filipe Santiago, do canal Viajante Sincera. Se ainda não ouviste, se surgiu-te vivamente, vais ouvir-os. E então nós ficámos tão, tão entusiasmados com essas conversas que nós simplesmente resolvemos viajar e desaparecer por aí. Pois é, mas calma, também não vão ficar agora os nossos amigos a pensar que tivemos 5 meses de férias. Claro que não, isso seria completamente irresponsável. Não seríamos capazes. Não. Não conseguimos, de facto, o férior não estava. Não queríamos decepcionar-vos, mas... Até porque o nosso filho não tem 5 meses de férias. Exatamente. Portanto, tivemos de ter só dois. É pena. Foram só dois meses. Mas continuamos a inspirar com a Mariana e o Filipe que, entretanto, quando nós voltámos os nossos dois meses de férias, de passar pouco tempo, eles decidiram fazer um ano de Volta ao Mundo. E, portanto, agora estão por aí. Por acaso, acho que agora até estão na sua terra natal, no Brasil. Exatamente. Mas já estiveram nas Caraíbas, já estiveram na Pómbia e andam por aí. E agora estão no Brasil e estamos à espera de ver quais serão os seus próximos destinos. Não me dês ideias, Sónia. Não me dês ideias, senão daqui a um ano fazemos o segundo episódio. E é da quarta temporada do podcast Liberdade 2, porque nós vamos desaparecer durante um ano. Bem, os nossos ouvintes já sabem que o nosso podcast é sobre a liberdade. E uma das liberdades que nós mais prezamos é a liberdade de tempo. E, por isso, gerir o nosso tempo à nossa maneira. Sim, também estamos um pouco limitados pela escola do filho. E decidimos ter uma escola comum, digamos assim, não é? E, portanto, ele tem datas para estar presente presencialmente na escola. E não podemos andar por aí pelo mundo o ano inteiro. Mas podemos, de facto, viajar durante algum tempo. E este ano decidimos dedicar-nos ao nosso país. E, portanto, estamos e ficámos por cá. E isso é o poder da liberdade de fazer férias o tempo que nós queremos, quando quisermos. Porque, porquê que nós temos que ter 22 dias úteis? Sendo que, o que é que são 22 dias úteis? Para mim, todos os dias são úteis. Ou então são todos inúteis. Úteis para quem? Úteis para quem, não é? Ou então são todos os dias inúteis. Se nós não lhes dermos, assim, uma utilidade muito interessante. Acabam por ser dias inúteis. Mas nós preferimos que todos os dias sejam úteis. Para nós próprios. E, às vezes, são dias úteis que passamos, que escolhemos estar a fazer coisas mais relacionadas com o trabalho. Outras vezes são dias úteis que nós decidimos utilizar para viajar. E, às vezes, também misturamos um pouco de trabalho com prazer. Porque o trabalho faz parte da nossa vida. E, também, aquilo que fazemos nos dá muito prazer. Inclusive, António, durante as nossas férias, tu andaste por aí gravada imensos vídeos pelos locais onde passeámos. Exatamente. Eu tinha... Apareciam umas ideias. Estava em locais muito bonitos. E optava por gravar um vídeo sobre essas ideias nesses locais bonitos. Até porque os locais bonitos, muitas vezes, são inspiradoras e dão essas ideias. E o facto de nós, também, mudarmos de ambiente, acaba por nos tornar mais criativos. Exatamente. Porque saímos daquele espaço que estamos sempre acostumados. E, ao mudar a nossa rotina e ao mudar o nosso ambiente, às vezes, a criatividade começa a fluir. E as ideias começam a chegar e, então, tu aproveitas e ligas a câmera e começas a filmar, não é? Pois, também, porque aqui os nossos amigos também não sabem, mas eu sou uma pessoa muito apaixonada por história. E a Sónia, que, como conheço-me muito bem, é muito marota. E, durante estas viagens, nós andávamos a salpitar de um lado para o outro. E a Sónia descobria sempre pontos históricos extremamente interessantes para mim. Eu ficava maravilhado com as surpresas que ela me fazia. E, enfim, ficava com ideias naqueles sítios como história e gravava os vídeos, quase aquelas. Portanto, se quiseres ver vídeos com conteúdos de desenvolvimento só linkados a histórias, ou à história, ou à estrutura que a história te pode ensinar, podes ir ao YouTube e procurar por António Ferreira Coaching e veres esses vídeos e outras cenas. Exato. Aqui nós gostamos de falar de liberdade a todos os níveis e, sobretudo, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. E, quando nós temos liberdade e tempo, e o episódio de hoje, em particular, nós estamos agora aqui um pouco a falar sobre as nossas férias e só foram possíveis porque nós escolhemos desenhar uma vida, um estilo de vida que nos dá essa liberdade, essa liberdade de tempo. A nossa liberdade geográfica, por escolha nossa também, diz que podemos colocar o nosso filho numa escola que está limitada pelos meses em que ele não tem aulas, porque sempre que ele está em aulas nós temos que estar por aqui, não é sempre, mas isso em mim eu não contava ninguém. Em mim eu não contava ninguém, exato. Em mim eu não contava ninguém. E depois a liberdade financeira, claro, também é importante, porque sem ela é um pouco mais complicado de podermos aproveitar da liberdade de tempo e liberdade geográfica, porque podemos ter muito tempo, podemos ter todo o tempo do mundo para andar a passear por aí várias geografias, vários locais, mas se não tivermos também as condições financeiras para o fazer, se calhar podemos ter tudo o tempo à mesma maneira de casa porque não dá para ir ao lado do mundo. Então, todas elas estão interligadas, no fundo. Sim, na prática, o que é que isto significa? Em primeiro lugar, porque a liberdade é uma ilusão, ou seja, a liberdade não existe, não é ligado-desligado, não existe uma pessoa que tem liberdade ou não tem liberdade. Existem vários estágios de liberdade. E nós podemos aumentar a nossa liberdade, ou podemos aumentar a nossa liberdade, ou podemos criar uma vida, construir uma vida, ou deixar que ela se construa com menos liberdade. E, portanto, o nosso objetivo é cada vez mais aumentar a nossa liberdade e da forma como nós estruturamos a liberdade, ou para aumentar a nossa liberdade, tem vários pilares, nomeadamente a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica. Estes três pilares são muito importantes para nós. Estes três pilares contribuem para um aumento de liberdade. E é aquilo que nós, ao longo de já... Esta é a quarta, portanto, de três temporadas passadas e o que podemos também continuar ainda a fazer aqui no podcast é trazer-te várias ideias, sugestões e também caminhos, possibilidades, estruturas, como nós gostamos de falar, através da nossa própria experiência e conhecimento e através dos convidados incríveis e de riquíssimos valores, experiências e conhecimento que trazemos também aqui ao podcast. E, com isso, lhes construindo a partir daí, começando a tirar ideias, começando a estruturar a tua vida de forma a criar a tua liberdade, a tua medida, nos teus termos. Nós aqui criamos para nós, nos nossos termos, são escolhas que vamos fazendo que nos permitem ter mais ou menos liberdade em cada uma destas áreas financeiras, do tempo, geográfica e vamos tendo que ir conjugando as coisas para nos irmos sentindo, no fundo, um pouco que é fluir nesta liberdade que nós queremos criar. Às vezes não é tão fácil, outras vezes é mais fácil, mas é por isso que nós trazemos estes conteúdos aqui é justamente para inspirar aquelas pessoas que, tal como nós, valorizam muito a liberdade. E, antes de falarmos sobre o tema central deste episódio, que é o tempo e a forma como usamos o tempo e a forma como usamos o tempo para obter resultados que desejamos e, também, porque é fundamental hoje em dia também falar nisso, através de uma manutenção da saúde mental e de uma forma bastante ecológica. Fundo este é o tema deste episódio. Mas, antes de chegarmos aí, deixa eu só partilhar um pouco convosco e, assim, de uma forma muito resumida o que foram os nossos dois meses de férias. Então, andámos a correr o país de norte a sul, também passámos um pouco para a Espanha para conhecer umas termas e umas ruínas românicas incríveis, com água em algumas partes a 60 graus. Foi mesmo a céu aberto. É mesmo incrível. E, mais, havia partes que nós sempre já não aguentávamos. Houve um tanque que eu comecei a entrar e disseram-me ah, agora tenho de ficar aí e vai entrando muito devagarinho, aos poucos, que é para se ir habituando à água qualquer. Eu pusei só o pé, fiquei lá a habituar-me e, passado um minuto ou dois, eu já tinha o pé e o tomiseu completamente encarnado, deixei um tomate e tive de sair dali para a água fria que já não conseguia aguentar. E, muito interessante, muito interessante, que é uma experiência que nós também queremos fazer, é ir lá no inverno, com a neve a cair. Sim. E nós a fazer dentro da água. Exato. Olha, vai, 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 vai. Exatamente, agora é capaz de ter neve. E mais sítios, mais sítios que nós fomos? Procorremos o Jerez praticamente quase todo. Uma coisa muito interessante no Jerez, que eu achei incrível, nós já viajámos por vários locais de Espanha e eu gosto muito de Espanha também, mas o nosso país, de facto, é uma coisa fundamental. O nosso país, olha, já já é. É uma coisa que não tem explicação. Nós, ao atravessarmos a fronteira para Espanha, nós sentimos efetivamente, e nós estávamos no meio de uma montanha, do Jerez, são árvores, e continua a ser a mesma montanha, exatamente, só que é tratar que mudámos de país. E, por alguma razão que eu não sei, a partir do momento em que nós entrámos em Espanha, já não é, é verde, era muito verdinho também, mas já não é tão verde, já é mais árido, as árvores já começam a ser diferentes, o tipo de folhagem, o tipo de vegetação, começa a variar bastante. É mais rochoso. Foi muito zona, não é? Os Jerez que nós temos. É a fronteira que fica perto da Portela do Homem. Exatamente. Por essa região aí. Não sei agora o nome dessa fronteira. Convido-vos vivamente a passar, porque é impressionante. Nós temos os Jerez, e eles chamam-nos Jerez. 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 Na prática é tudo igual, mas não é. É impressionante. Nós, assim que passamos a fronteira de Portugal para a Espanha, o nosso Jerez para o Jerez deles, parece que o Jerez deles é contrafeito. É impressionante. Assim que passas a fronteira, o Jerez deles é um Jerezinho. Exato. É um Jerezinho. É lindíssimo. É lindíssimo. Mas comparado com o nosso, é possível. Bem, e pelo nosso Jerez, e o Deus, nós passámos por várias praias fluviais, cascatas deslumbrantes, encontramos diversas vezes cabalos selvagens, depois começámos a ir um pouco mais para dentro do nosso país, e descobrimos algo mágico para nós, que nós ficámos encantados mesmo, uma aldeia de hobbits, que se chama Branda, é Branda ou Brenda? Branda, Branda. Branda de Santo António de Val de Poudros. É absolutamente encantador, se puderem um dia vão conhecer, porque é lindíssimo. Depois também visitámos o Tibete Português, que é a aldeia do Sistelo, linda, 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 e alguns promontórios, alguns miradouros de paisagens, absolutamente portar o fogo. Depois fomos visitar também várias cidades, estivemos em Braga, em Guimarães, em Porto, em Vila Nova de Gaia, e fomos também a Aveiro, e entretanto voltámos a casa por um tempo, depois estivemos a passar umas férias aqui mais perto, na costa da Caparica. Sim. Ah, e também fomos para Sesimbra, para Arrábida, para todas as suas praias, e depois voltámos a sair mais uns dias e fomos até Santarém. Já tivemos em mantimentos, não é? Exato. E roupa lavada. Mas é que foi mesmo isso, de vez em quando vinhamos a casa a trocar de malas, e depois voltávamos. Ficávamos um dia ou dois, trocávamos de malas lá, íamos nós outra vez. Em Santarém, também foi bastante interessante. Inclusive, queremos agradecer ao Bernardo Paixão e à Sílvia Clemente, que são dois jovens estagiários do Mísla. Essa é a grande faculdade. É a tua. Que nos mostraram o convento de Santa Clara e nos contaram a história do convento. Foi muito interessante. E em Santarém, também ouvimos muitas histórias ou histórias, António. Exatamente. Porque, depois de ouvir as histórias que o Bernardo e que a Sílvia nos contaram, quando saímos do convento, falámos com uma senhora de uma certa idade e ela contou-nos, não sabemos se são histórias ou se são histórias, mas é algo, assim, bastante picante. Exato. Parece que há dois conventos, não é? É o convento de Santa Clara, não é? Sim, e depois havia um outro... Eu lembro-me que é... Nós tínhamos o convento de Santa Clara e depois tinhas em frente o convento de São Francisco, penso eu. Eu acho que era... Sim, o convento de São Francisco e a igreja de Santa Clara, que agora é uma igreja, mas... Era um convento. Era um convento. E agora também não está a funcionar como igreja. Já está apenas aberto ao público algumas horas para mostrarem para as pessoas poderem visitar, no fundo. Mas não está a funcionar como igreja e muito menos como convento já... Como convento já ficou fechado há bastante tempo. E eles têm, para aí uma distância de... Reza a lenda. De meio quilômetro, mais ou menos. Tem-se de fim. Mas reza a lenda que num convento estavam freiras, que era o convento de Santa Clara, e no outro estavam... Faltos? Exatamente. Óbvio que os padres, não sei bem. Um convento de meninas e um convento de meninos. Exato. Ora, não és a lenda que parece que há um punhão subterrâneo que liga um convento ao outro. Pois é. Pois é. E o que é que se passava nesses túneis secretos entre os meninos e as meninas? Ninguém sabe. São histórias ou histórias? E há quem diga que se encontrou vários dabés. Sim. Ou fetos, cadáveres de dabés nesses túneis. Nesses túneis. Nesses túneis. Agora, se são histórias... Se são histórias, se agora é uma questão de comentarem, pesquisarem... Exato. Não sabemos. Estamos aqui a deixar o bichinho se não tinha da curiosidade. Nós também ficámos com essa curiosidade. Fascinados. Fascinados. e ficámos encantados também por Santarém que nós já tínhamos lá estado uma vez e já tínhamos lá passado outras vezes também porque é uma cidade que fica, digamos assim, de passagem quando nós estamos a voltar da Almagena do Norte e já tinha calhado a pararmos lá. E por ser a capital do gótico é sempre impressionante e dá sempre vontade de parar, não é? Exato. Mas desta vez fomos ficar mesmo em Santarém e valeu muito a pena nós adorámos lá estar. E depois, como se não bastasse, depois mais à frente ainda tirámos mais uns dias de férias para estar com pessoas que realmente amamos muito e proporcionarmos um momento de qualidade que são as nossas mães e sentimos também uns privilegiados por eles poder proporcionar isto e sair com elas tanto o António como eu já não temos entre nós os nossos pais mas temos as nossas mães as duas e poder sair com elas proporcionar-lhes um tempo de qualidade e essa liberdade de poderem estar próximas de poderem estar conosco e assumir essa família com o nosso filho e com as suas avós foi muito bom fomos descansar uns dias para o agado com elas porque afinal depois de tantas aventuras e dois meses de férias ainda precisávamos descansar, não é? Claro, descansar das férias. Exatamente aliás as férias são sempre muito mais cansativas do que os outros dias por isso é que convém depois ir descansar das férias porque a maioria das pessoas diz ah eu agora precisava mesmo de umas férias para descansar das férias e nós quando achamos que precisamos fazemos exatamente é isso mesmo que nós fazemos agora em relação ao tema do podcast que tem tudo a ver com tempo será gestão do tempo ou gestão do tempo ou será gestão no tempo ah lá está uma grande questão eu ouço muitas pessoas falarem de gestão do tempo e eu gostava de partilhar aqui aquilo que eu penso sobre isso que é não existe qualquer possibilidade de gestão do tempo porque o tempo é exatamente igual para todos são 365 dias por ano sendo que no próximo ano de 2024 vai ter mais um porque será ano de sexto são alguns dias no mês que podem ser ou 30 ou 31 ou 28 barra 29 são 7 dias na semana são 24 horas por dia e são 60 minutos em cada hora e acabou não há gestão possível a fazer aqui exatamente ou seja ao contrário do dinheiro em que eu posso gerir de uma forma diferente que tu e a minha gestão pode-me fazer aumentar o meu dinheiro ou diminuir o meu dinheiro a minha gestão que será diferente da tua relativamente ao tempo eu não por mais que eu gira eu não vou fazer aumentar o meu tempo exatamente porque o tempo é o que é não é não é possível aumentar o tempo nem reduzir eu vou continuar com 24 horas e tu vais continuar com 24 horas e algumas pessoas podem estar a pensar ah tá bem mas preciosismo o que é que interessa se é gestão do tempo ou gestão no tempo é tudo a mesma coisa não 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 é a diferença é uma diferença que faz toda a diferença exatamente é que gestão do tempo não é possível fazer é uma ilusão é uma ilusão e as pessoas iludem-se com isso e andam atrás de quem vos ilude com isso vou-te ensinar a gerir o tempo exatamente é fácil de juro composto não é possível não existe e quando as pessoas imaginam o meu tempo aqui a render numa boa aplicação que vai-te dar mais tempo não consegues não vais ter mais tempo assim ou seja quando as pessoas dizem vou-te ensinar gestão do tempo é treta isso não existe não existe gestão do tempo e as pessoas que falam sobre ensinar gestão do tempo muitas vezes querem mesmo ensinar-te ferramentas para tentar gerir o tempo e como nós já vimos aqui não é possível gerir o tempo o tempo é o que é não acho tão possível disto o que é possível gerir és tu não é o tempo tu podes gerir a ti tu podes gerir a tua vida tu podes gerir aquilo que tu escolhes fazer em cada minuto do teu tempo mas isso é uma gestão da tua pessoa não é a gestão do tempo é a gestão da tua pessoa no tempo que tu tens que é igual a dos outros todos e nesse aspecto o tempo é a coisa mais justa que existe é igual para todos ah estão aí aquelas pessoas que parecem que fazem muito mais coisas do que eu numa hora e essas pessoas parecem que geram muito pelo tempo delas porque num dia fazem muito mais do que eu em 10 dias aí é que está elas não gerem bem o tempo delas elas gerem-se muito bem a elas próprias dentro daquela hora de tempo que são exatamente 60 minutos para essa pessoa e 60 minutos para ti portanto não é uma questão de gestão do tempo mas sim uma gestão de nós próprios no tempo que é igual para ti exatamente e aí um dia poderemos falar de vários pontos que nos possam ajudar também a gerirmos melhor no tempo mas é tudo uma questão e aqui voltamos a outro grande tema que nós já abordámos várias vezes aqui no podcast que é a visão que é tu teres a tua grande visão para a tua vida e se a tua grande visão para a tua vida tem a ver por exemplo como é o nosso caso de andar à volta daquilo que para nós é liberado daquilo que é importante para nós então esse é o primeiro ponto essas técnicas todas são muito interessantes mas não tem nada a ver com a forma como tu divides os eventos do teu dia a dia e as tarefas que tens para fazer na tua agenda o que é que fazes primeiro o que é que fazes depois quanto tempo dedicas a cada coisa não tem nada a ver com isso e são estratégias bastante interessantes para te ajudar a ti a te movimentares no teu tempo o tempo que tens disponível para ti que é igual ao dos outros todos como já vimos mas não tem a ver com isso tem a ver com tu primeiro ires um pouco mais atrás e afastares-te um pouco ficares numa posição de terceira pessoa em relação a ti próprio e olhares para aquilo que é importante para ti quais são as tuas prioridades quais são os tuos valores alguns dos nossos grandes valores a liberdade a família e alguns outros para os quais também precisamos de tempo então a nossa gestão no tempo é interessante que esteja voltada para aquilo que são as nossas prioridades os nossos valores aquilo que é mais importante para nós que no nosso caso é criar é desenhar uma vida mais livre uma vida mais leve também em que a liberdade também não seja um peso porque às vezes há pessoas que querem ter uma vida mais livre mas depois acabam por se sobrecarregar demasiado para tentar conseguir essa liberdade então é uma questão também de equilíbrio de tentar criar uma harmonia entre as coisas todas que tu precisas de fazer para atingires esse teu objetivo de liberdade e ao mesmo tempo não infringires a própria liberdade que tu queres conquistar posso dar um exemplo mais prático um exemplo prático no nosso caso nós falamos muito em liberdade e o nosso conceito de liberdade está baseado em quatro pilares que é liberdade financeira liberdade de tempo liberdade geográfica e liberdade emocional portanto a partir do momento em que são estes quatro pilares quando nos surge um possível evento não é? ou seja uma oportunidade uma reunião algo a fazer algo que seja interessante para fazer um convite algo assim ou algo que nós achemos que temos de fazer nós já saímos um bocado dessa ilusão mas existe um evento ou um possível evento ok agora está na altura de tomar uma decisão a decisão tem por base aqui estes quatro pilares isto que eu vou fazer vai de acordo com voltando ao conceito que tu falaste da visão portanto a visão é a liberdade ok este evento que está aqui que é esta possibilidade que é pode ser uma oportunidade olha se fizeres isto vais fazer e normalmente as pessoas têm a tendência para ok aceitar porque isto vai mudar qualquer coisa não é? nós fazemos as coisas porque ou achamos que temos que fazer ou acreditamos que se fizermos isto vamos ter aquilo se nós antes de entrar nesse jogo pararmos primeiro para trás e ok quais são aqui no nosso caso os quatro pilares liberdade financeira liberdade de tempo liberdade geográfica liberdade emocional então este evento poderá acontecer ou que tenha este estímulo para fazer isto em determinada altura vai aumentar a minha liberdade financeira vai aumentar a minha liberdade de tempo vai aumentar a minha liberdade geográfica vai aumentar a minha liberdade funcional se sim faz sentido fazer se não é interessante pensar ok pode aumentar a minha liberdade financeira mas pode baixar a minha liberdade de tempo isso é momentâneo ou se eu olhar mais para a frente ok eu vou cada vez ter mais liberdade financeira mas vou cada vez ter menos liberdade de tempo então se calhar não faz muito sentido e rejeito este evento ou vai aumentar a minha liberdade financeira mas vai baixar a minha liberdade geográfica ou pode aumentar a minha liberdade financeira mas vai baixar a minha liberdade emocional então não toma-se a decisão e nesse momento em que estás a fazer essa análise também perceber o que é que neste momento e ao mesmo tempo também a médio e longo prazo é mais importante para ti sim ou seja ok agora é mais importante para mim entre por exemplo liberdade de tempo e liberdade financeira neste momento é a liberdade de tempo mas se eu fizer esta escolha x para manter ou aumentar a minha liberdade de tempo estando aqui a deixar um pouco a quem a liberdade financeira a médio e longo prazo qual é o resultado que eu vejo disto e se eu fizer ao contrário e se eu priorizar agora a liberdade financeira a médio e longo prazo o que é que vai acontecer à minha liberdade de tempo ela vai ficar maior ou vai ficar igual ou vai ficar mais pequena também junto com a liberdade financeira então tens sempre que colocar tudo na balança e ir medindo uma coisa e depois outra e ter essa perceção do que é que está a acontecer porque muitas vezes nós temos que sim a tudo porque as oportunidades parecem fantásticas e depois acabamos por canalizar o nosso próprio tempo a nossa própria liberdade financeira às vezes geográfica porque se calhar podes aceitar uma oportunidade que parece incrível mas que te mantém digamos assim mais presa a um determinado local e se para ti é fundamental viajar com popularidade e se é algo que tu adoras fazer não vais poder fazer porque escolheste aquela oportunidade como é que o permite ou então podes escolher mas de uma forma consciente exatamente ok, eu vou abdicar durante X tempo da liberdade geográfica porque isto vai-me aumentar a minha liberdade financeira e por conseguinte vai-me aumentar a liberdade de tempo daqui a 6 meses e então estes 6 meses eu reduzo a liberdade geográfica para aumentar as outras liberdades para daqui a 6 meses depois ter a liberdade financeira a liberdade de tempo e a liberdade geográfica noutro patamar exato claro depois existem estruturas de alta performance para gerir não o tempo mas gerirmos a nós como tu dizes no tempo mas é interessante usar isso só depois de colocarmos esta questão mais macro que é irmos primeiro acima e perceber ok, este evento que há esta oportunidade de fazer isso isto vai melhorar a minha liberdade financeira vai melhorar a liberdade de tempo a liberdade geográfica a liberdade emocional ok, isto que é o nosso exemplo prático da nossa liberdade tu vê o que é a liberdade para ti o que é que entendes de liberdade para ti e depois coloca estas questões para ti próprio e só depois de colocares estas questões a ti próprio e veres as respostas quando faz sentido para ti avançar ok, agora sim é que eu vou buscar as estruturas de gestão no tempo exatamente e para algumas pessoas liberdade geográfica é escolher ter a liberdade aliás ter a liberdade de escolher poder ficar permanentemente no local e nunca ter que sair de lá porque ao contrário de nós que adoramos viajar há pessoas que testam e preferem ficar sempre no meu lugar exatamente não as consigo entender mas elas também não conseguem entender a nós não é importante mas percebo perfeitamente que cada pessoa tem os seus gostos as suas ambições e às vezes a liberdade geográfica pode ser exatamente escolher ficar sempre num determinado local e aí se tu for escolher uma oportunidade que te obriga a andar ou movimentar-te bastante isso pode interferir bastante com aquilo que são valores fundamentais para ti então é muito interessante também estar sempre atento para quais é que são os teus valores aquilo que é prioritário para ti aquilo que tu realmente gostas e que é importante para a tua vida e há pouco tu falaste aí a nível da alta performance que é a tua área que ajuda as pessoas realmente a atingir resultados de uma forma mais eficaz é isso que se trata também da alta performance e depois a minha área que é a parte mais emocional e até espiritual também em que vai ajudar as pessoas justamente a perceber se estar a fazer algo de uma forma muito eficaz e que te leva a excelentes resultados não vai ser depois aquilo que são os teus valores mais importantes e também o teu equilíbrio profissional no fundo isso é bastante importante por isso é que o meu conceito de alta performance é resultados acima do padrão de forma ecológica e sustentável porque se não for ecológica não é sustentável e por ver muitas pessoas que são consideradas pessoas com resultados de alta performance mas a entregá-los ou a conseguir realizar esses resultados de formas muito pouco ecológicas e portanto não sustentáveis é que a Sónia tem tanto trabalho não é? Exatamente é exatamente por isso porque as pessoas acabam por entrar num grande desequilíbrio e o meu trabalho vai justamente a esse nível de equilibrar então o equilíbrio emocional é realmente muito importante é fundamental para que a tua gestão no tempo não te ultrapasse a ti mesmo e não te leve para situações às vezes até um pouco mais difíceis mais complicadas que possam ser inclusiva com a tua saúde mental que hoje em dia está cada vez mais envolvida e que é um fator da sua vida sim claro por isso também queremos recomendar-te que ouças o episódio 12 da segunda temporada quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas porque aí nós também falámos um pouco sobre estas questões e vai-te ajudar a entender um pouco melhor sobre tudo isto de exatamente quanta vida vida tua que é o teu tempo o tempo é a tua vida quanta vida é que tu estás a dar em troca daquilo que acreditas que precisas e será que que precisas mesmo há pouco tu disseste uma coisa muito interessante António que foi precisas será que precisas se calhar não precisas e nós não temos que nada não precisamos de fazer nada eventualmente nós temos que pensar se eu quero isto se isto é importante para mim porque é que eu escolho fazer isto porque tu não tens que fazer nada quer dizer eventualmente vais fazer alguma coisa mas não é porque tens que é porque tu queres porque efetivamente quem é que te está a obrigar há por exemplo um trabalho eu vou fazer esse trabalho porque eu preciso do dinheiro que ele me dá é importantíssimo para a minha subsistência por isso eu preciso de fazer isto não tu precisas do dinheiro tu precisas do dinheiro tu estás a escolher receber esse dinheiro através do trabalho que tu achas que precisas de fazer isso dava outro episódio exatamente por isso houve este houve o 12º da 2ª temporada que já te vai ajudar bastante esse episódio é bastante transformador eu recebi várias mensagens relativamente a esse episódio a indicarem o quanto transformador foi esse episódio porque na prática fazendo um resumo muito rápido nós fazemos aqui o exercício de tu perceberes que qualquer coisa que tu tenhas tu trocaste vida por aquilo e quando nós percebemos que quando estamos a trocar tempo por dinheiro o carro a casa o ipad o relógio o telefone custou-me x dias de vida e começamos a olhar para as coisas como ok este telefone novo custou-me 8 dias de vida este carro que eu quero comprar e que vou fazer uma figura fantástica ao pé dos meus colegas de trabalho ao pé dos meus familiares porque eu tenho um carro muito melhor isto vai-me custar 7 anos de vida e se calhar isso vai mudar completamente o paradigma e as nossas prioridades portanto eu convido vivamente a assistires ou ouvires o 12º episódio da 2ª temporada basta procurares no motor de busca quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas se for no google coloca o liberdade 2 quanta vida dás tu em troca daquilo que precisa sim e nós temos muito aquela questão de precisamos de dinheiro para comprar coisas nós aqui trabalhamos muito a parte da mentalidade falamos sempre muito de mindset aqui no podcast e eu gostava de te dar uma sugestão que é que tal agora durante uns tempos só para experimentares e veres como é que funciona adotar o mindset ou em português a mentalidade de ires às compras com vida com tempo de vida em vez de dinheiro e começares a perceber quanto é que custa cada coisa não em dinheiro porque isso está lá na etiqueta do preço da coisa que tu vais comprar mas em vida como tu estavas a dizer em tempo de vida e quanta vida vais ter de dar para conseguir comprar essa coisa exatamente mas a estrutura está explicada no episódio sim e se calhar em portanto ouvis o episódio até podes ter todo o dinheiro e não te fazer diferença nenhuma gastar esse dinheiro para comprar esse item para ti porque tu gostas e porque achas que é importante para ti mas que tal experimentares que pensares ok eu estou disposto a dar x tempo de vida que é o que vale essa coisa que tu queres comprar em dinheiro versus tempo de vida que está explicado no episódio como é que se faz como o António disse eu estou disposto a dar este tempo de vida para comprar este item para mim ele é este tempo de vida importante para mim e se não for se calhar podes usar do teu dinheiro que também representa tempo de vida em outra coisa ou deixar de tocar tempo por dinheiro também é importante isso também está explicado nesse episódio exatamente sugerimos vivamente que ouças esse episódio vai ser transformador e quais são as tendências para 2023 pois como estamos agora a começar o ano há sempre a pergunta das tendências para 2023 então basicamente eu acho que as tendências para 2023 vão todas sair de uma que é a principal tendência para 2023 23 23 exato que é aquilo que nós falámos há 4 anos atrás e diziam que nós éramos malquinhos que era a crise a maior crise dos últimos 100 anos que nós estamos a começar a viver e portanto nós há 4 anos atrás dizíamos que era uma grande inflação uma grande crise na altura éramos uns malquinhos e parece que os malquinhos acertaram e para quem acha que a crise está muito elevada isto ainda é só o começo e nós somos pessoas extremamente optimistas portanto nós somos aqui os perfetas de desgraça somos extremamente otimistas e continuamos a dizer que esta crise que neste momento está em janeiro de 2023 ainda é o início da maior crise dos últimos 100 anos portanto e tendo por base a crise de 2023 o que é que nós acreditamos que serão as tendências basicamente são 3 a primeira são resultados as pessoas cada vez mais vão estar focadas em resultados porque se existe uma enorme crise financeira com tendência para aumentar cada vez mais independentemente de que te digam que a inflação vai começar a baixar porque irá começar a baixar a questão é que nós chegamos àquele ponto de e portanto basicamente independentemente daquilo que ouças nos meios de comunicação social dado pelos especialistas a questão é que nós já chegamos ao ponto de não retorno e portanto o que acontece é que nós resolvemos as coisas com impressão de moeda e a impressão de moeda faz com que a moeda tendo por base a lei da oferta e da procura quando aumentas uma coisa o valor dessa coisa diminui e portanto ao imprimirmos moeda a moeda deixa de ter valor como é que nós percebemos que a moeda tem valor não percebemos simplesmente achamos que as coisas estão mais caras e chamamos isso de inflação não é que as coisas estejam mais caras a moeda é que vá menos e então precisamos de mais moedinhas para comprar as mesmas coisas e chamamos de inflação pois existem estratégias para baixar a inflação que normalmente é o aumento dos juros ao aumentarmos os juros as pessoas têm que usar os seus recursos financeiros para pagar os empréstimos porque a maioria das pessoas e dos negócios estão baseados em dívida e como aumentam os juros o valor da prestação das dívidas contraídas aumenta drasticamente ora para não perdermos e não entrarmos em incumprimento temos que continuar a pagar temos nós particulares e as empresas a pagar essa dívida dívida é essa que está mais cara com mensalidades mais caras então temos que canalizar o dinheiro que outra hora gastava-se no consumo e no investimento agora a pagar essas dívidas e como se consome menos e investe-se menos por norma se está a vender menos porque se está a consumir menos as empresas tendem a ser obrigadas a baixar preço e isso faz com que baixe a inflação a questão é que ao baixar preço baixando assim a inflação o que acontece é que isso leva a uma recessão ou até mesmo a uma depressão e quando atinge uma recessão em que começa a acontecer já se está a ver agora um pouquinho e ainda é só o início revolta popular porque chega a um ponto que o nosso amigo Rui Gabriel dizia que o objetivo é colocar as pessoas ligeiramente acima do linear da revolta portanto quando chega ao linear da revolta as pessoas tendem-se a revoltar e então a partir daí a única solução atualmente neste momento porque já se atingiu desse ponto e se agora dá muito tempo para explicar isso atualmente a única solução é voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio prometo ser rápida é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam que é Sónia de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantém o vosso bastar mesmo nos momentos mais desafiantes e a verdade é que já faz uns 11 anos que nós nos suplementamos com vitaminas minerais proteínas antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem saudável e com energia mas hoje quero falar-te de algo mais específico empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress e stress em demasia compromete a nossa performance física mental a nossa pele o cabelo as unhas e mais importante o nosso sistema imunitário já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha para nos mantermos no nosso melhor todos os dias acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize para o apoio da imunidade do nosso organismo escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância mesmo as mais desafiantes porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário nomeadamente as vitaminas C e D o selênio e o zinco estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis a redução do cansaço e da fadiga o normal metabolismo produtor de energia uma normal função cognitiva a manutenção do cabelo unhas e pele o normal funcionamento da tiroides o normal funcionamento do sistema imunitário é uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar e é super fácil de tomar para mim o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com nós adoramos o efeito que tem em nós como nos revitaliza como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com ah e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site neste site também encontras todos os outros produtos que usamos usa o código do cupom LIBERDADADOIS quando estiveres a efetuar o pagamento escreve LIBERDADADOIS tudo junto para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com atualmente a única solução é ok está a haver uma recessão prestes a uma depressão e então vamos ter que voltar a resolver isto como é que se resolve isto? voltando a imprimir moeda ou seja basicamente é uma postura primeira nota exatamente então vai-se as voltas as voltas as voltas portanto a inflação vai baixar as pessoas vão todas ficar contentes quando a inflação baixar as pessoas não estão contentes por a inflação o custo de baixar a inflação são empresas a fechar empresas a fechar são pessoas que perderam os empregos pessoas que não têm empregos não consomem pessoas que não consomem as empresas não vendem a estas pessoas se as empresas não estão a vender a estas pessoas vão fechar exatamente e portanto há uma recessão pode até acontecer uma depressão há essa possibilidade que não é assim tão diminuta ao haver essa recessão a solução é estímulos e os estímulos podem vir com nomes bonitos como bazuca novas leites as pessoas adoraram não foi muito bonito as pessoas adoraram ver aí uma bazuca e passado um ano da bazuca o que recebeu foi uma grande crise então a bazuca não vinha aí tanto dinheiro afinal o dinheiro todo foi para o ano as pessoas ouviram falar em bazuca achavam que as notas vinham disparadas e entravam direto dentro dos seus bolsos só que elas ou têm os bolsos rotos ou então nunca chegaram o dinheiro exatamente vem uma bazuca vai ficar tudo bem afinal passado um ano afinal estamos numa recessão então e o dinheiro abazuca pronto e basicamente o que irá acontecer irá para resolver a recessão criada com as medidas para reduzir a inflação é novamente a impressão de dinheiro essa impressão de dinheiro vai resolver o problema e também vai voltar a aumentar a inflação e então as tendências que são resultados porque tendo em conta que existe uma grande crise as empresas as pessoas percebem que é extremamente importante eu arranjar formas de melhorar os resultados para não ser apanhado nesta crise ou para que esta crise durante enquanto esta crise estiver a acontecer pode ser dois anos cinco anos o que for eu não sofra tanto ou até aproveitar as oportunidades porque durante as crises existem enormes oportunidades de riqueza porque normalmente quem consegue sobreviver as crises são os gigantes e pós-crise portanto os resultados é muito importante os gigantes e não só durante as crises há algumas pessoas que não eram gigantes eram mesmo pequenos ou ninguém entre aspas não é todos somos alguém mas ninguém no sentido de não era uma grande empresa não era ninguém reconhecido foi alguém que viu uma oportunidade e que agarrou essa oportunidade disse sim a essa oportunidade e conseguiu aproveitar a crise para onde está aquela história em momentos de crise uns choram outros vendelenses e alguns foram vendelenses exatamente é nas crises que existe a grande transferência de dinheiro e as pessoas que querem aproveitar essa transferência de dinheiro obviamente estão muito focadas em resultados e como entregar e atingir resultados muito acima dos padrões estabelecidos para assim tirar partido das oportunidades que estão a surgir a crise também já se fala muito nisso provoca questões de saúde mental portanto é uma das tendências para 2023 é a questão da saúde mental também tendo em conta o que aconteceu nos anos passados e o que é que nos fizeram e obviamente que isso trouxe grandes danos à saúde mental e também à saúde física mas depois as pessoas vão começando a perceber isso e a saúde mental e esta pressão toda e não vê-lo e ter uma perspectiva de futuro muito pouca animadora transforma a saúde mental em algo bastante importante e urgente porque as pessoas começam a quebrar sob esta pressão que estão a sentir e outras pessoas percebem que pessoas ao seu lado estão a quebrar em momentos de crise a exigência é muito maior e portanto existem aqui dois padrões ou duas possibilidades ou dois caminhos que é as pessoas que já estão com problemas de saúde mental e as outras pessoas percebem que se isto está exigente e vai-se tornar ainda mais exigente eu devo fazer alguma coisa para precaver a minha saúde mental se não é por acaso nós não costumamos eu penso que os ouvintes do podcast já acompanham há algum tempo já sabem que nós não temos o hábito de ver televisão mas por acaso ao momento que estamos a gravar este podcast ontem estamos no meio de janeiro de 2023 está na casa da tua mãe tem ido a levar umas coisas que fomos comprar para ela e coisas estavam a lanchar e ela tinha a televisão ligada e nesse momento estavam a falar justamente sobre essa questão da depressão e de quantos casos estão a aumentar e que realmente está a ser uma situação avassaladora não só no nosso país mas eles estavam a falar aqui de álbum isto está a acontecer a nível mundial mesmo e é tão evidente e tão forte isto está a acontecer que até já grandes empresas fazem anúncios à sua própria marca utilizando a questão da prevenção a nível da saúde mental ontem por exemplo como eu disse estamos lá a ver isso que estava lá na televisão falavam especificamente da depressão que é uma doença mental não uma doença de saúde mental que está a aumentar cada vez mais e que não é uma brincadeira ao contrário do que se calhar algumas pessoas pensam outras pessoas ficam deprimidas pelo que querem ou porque são fracas e não é nada disso é uma situação que realmente precisa de ser vista precisa de ser falada mas mais do que falava é mais importante ainda que as pessoas estejam conscientes dessa possibilidade e que isto acontece estejam conscientes também que ok eu não tenho vindo a sentir assim tão bem eu estou a sentir coisas diferentes dentro de mim o que acontece é que a maior parte de nós da nossa geração e gerações anteriores não fomos na maioria educados para observar os nossos sentimentos sentir os nossos sentimentos e entender aquilo que estamos a sentir e isso é realmente muito importante porque se nós não percebemos o que é que se está a passar dentro de nós e infelizmente no passado hoje em dia já está mais leve até porque está tão abrangeiro que tem mesmo que está mais leve mas havia um estigma e ainda há bastante um estigma muito grande em relação à doença mental e as pessoas não queriam falar sobre isso era uma coisa que ninguém queria saber faz conta que não existe e existe está cada vez mais evidente e aquilo que eu quero transmitir aqui é se tu sentes que alguma coisa não está bem procura ajuda mesmo que tu não seja nada mas vou procurar ajuda é como sei lá aparece uma coisa qualquer na pele um sinal diferente e nós não sabemos o que aquilo é e até pode não ser nada de mais mas se não formos ao médico e não fizermos os exames e não formos ver o que é não ficamos a saber e depois pode ser uma coisa grave e pode não ser nada então nós vamos para saber o que é aqui é a mesma coisa na saúde mental é a mesma coisa se sentes que há alguma coisa que não está bem que não estás a conseguir resolver determinadas situações na tua vida que as coisas estão mais difíceis ou que sentes mais triste ou mais confuso o que for procura ajuda porque pode não ser nada e também pode ser alguma coisa ou então pode não ser quase nada e se fores o resultado desde o início pode não chegar mesmo a ser nada especial e se não quiseres ver isso agora e não olhares para isso agora daqui a algum tempo é tipo um lado de neve pode-se transformar numa coisa muito grande que depois torna-se mais difícil de controlar sim e sobretudo no que eu acho com o que vejo na televisão nas redes sociais portanto eu como a Sónia temos uma ligação muito própria muitas vezes profissional com aquelas pessoas que são consideradas de muito sucesso entre aspas e o que nós conhecemos mais são pessoas de muito sucesso entre aspas que estão emocionalmente e mentalmente um bocado e que para a maioria das pessoas que vêm na televisão ou nas redes sociais são pessoas de enorme sucesso portanto não te iludas e não penses que porque não te estares a sentir bem contigo a nível mental que é um defeito teu porque se calhar a pessoa que tu veneras que idolatras está bem pior do que tu passa a ser outra imagem não é por acaso que às vezes infelizmente vemos pessoas de celebridades pessoas que todos nós conhecemos seja do nosso país ou de outros países que terminam com a sua própria vida muitas vezes isso acontece e as pessoas mais próximas vêm dizer nós não sabíamos nada como é que nós nunca percebemos nada e até se sentem culpados por isso muitas vezes só que nem os outros têm culpa porque lá está há um estigma tão grande que as pessoas que não estão bem andam a fingir que estão e muitas delas como a Antónia disse são pessoas de muito sucesso aparentemente cá para fora está aqui uma maravilha as pessoas têm vidas lindas mas lá por dentro só elas é que sabem como é que estão então não te deixes chegar a esse ponto mesmo que não sejas uma sombridade porque todos nós sejamos pessoas mais conhecidas ou menos temos as nossas questões as nossas emoções os nossos sentimentos os nossos pensamentos coisas que nos atormentam as ideias a alma então procura alguém com quem possas conversar e que te possa dar uma orientação nesse aspecto uma orientação mental uma orientação emocional uma orientação espiritual se for o caso e outra tendência para 2023 que nós acreditamos é na questão da ecologia e para além da ecologia que as pessoas atualmente estão muito viradas para a narrativa do meio ambiente aqui estou a falar na ecologia no termo mais lado da ecologia que significa manteres-te a ti próprio e à tua volta boas condições e portanto olhando na ótica da programação não linguística nós pessoas como não como pessoas mas como um sistema é interessante que seja ecológico para o nosso sistema e como a tendência é os resultados quando nós olhamos só para os resultados pelos resultados e fazer resultados independentemente da forma ecológica ou não se a estrutura e as estratégias que nós estamos a usar para entregar resultados muito acima do padrão não for ecológica muitas vezes isso pode dar problemas de saúde física e de saúde mental e o pessoal portanto ter estruturas ecológicas para resultados para relacionamentos estruturas ecológicas é a nosso ver uma das tendências para 2023 até porque quem não se focar na sua própria ecologia na ecologia do seu sistema imaginar-se como um sistema imaginem como dentro de vocês há vários minhãozinhos dentro das vossas cabeças e há o minhão que é o António pai há o minhão que é o António coach há o minhão que é o António desportista e às vezes os minhões em determinadas alturas têm mais influência do que outras para aquilo que o minhão desportista quer fazer agora será que está a ser ecológico com o sistema todo ou só está a pensar no minhão desportista ou no minhão que gosta de ganhar dinheiro e portanto é importante neste caso aqui para o sistema do António perceber quando um minhão está a tomar o controle se esse minhão está a ir para os seus objetivos de uma forma ecológica ou não é o tal equilíbrio que eu estava a falar há pouco que é muito importante e que verificares que não estás de uma forma demasiado digamos assim obstinada em direção a um objetivo determinado e específico é muito importante ter objetivos específicos mas também é importante que não fiques quase com umas paus só para aquele objetivo e parece que tudo o resto desapareceu porque o resto do teu sistema continua a existir e precisa também da tua atenção e às vezes não é ecológico estar só focado numa única coisa ou então tu até podes estar focada numa única coisa deves é criar estruturas para chegares a essa única coisa de forma ecológica porque se ela for de forma ecológica aquilo que estás a fazer é sustentável e ao ser ecológico é sustentável e ao ser sustentável não te dá problemas de saúde mental física emocional e para terminar a questão da crise porque há muita gente a falar da crise não é aqui gostaríamos também de sugerir o episódio número 25 da primeira temporada que é a nossa bíblia o episódio chama-se Como Superar a Crise e é a nossa bíblia para superar qualquer crise seja ela financeira emocional de saúde para mim já nas minhas maiores crises foi aquilo que eu me baseei é uma estrutura do nosso amigo Rui Gabriel que já não está entre nós mas foi uma das grandes maravilhas que o Rui nos deixou e portanto convidamos-te a ouvires este episódio procura no motor de busca Liberdade 2 Como Superar Crise que tens a estrutura toda para superares a crise Qual crise é aquela que tu possas estar a viver Crise financeira crise no funcionamento crise na saúde crise o evento menos bom digamos assim que podes estar a vivenciar agora em alguma área da tua vida e por falar no Rui de quem tem muitas saudades eu aprendi uma coisa muito interessante acho aprendi muitas coisas muito interessantes com o Rui mas houve uma coisa que ele me dizia que durante algum tempo me fez alguma confusão e eu queria aceitar aquilo para mim porque tinha lá um componente que eu achava interessante mas ao mesmo tempo aquilo não parecia estar muito alinhado com o meu sistema me estás a ver com os meus valores com as minhas carencias e ele uma vez disse-me uma coisa que é dizer sim a tudo lembra-se disso? Sim dizer sempre sim a tudo que era do Jim Rohn também um grande mentor nosso e dele dizer sempre sim a tudo surge uma oportunidade sim disse sempre sim pois vejo como é que vais fazer para acontecer esse sim mas disse sim efetivamente uma vez eu convidou-me para um evento dele e a primeira coisa que eu fiz foi dizer sim e felizmente esse sim estava alinhado com aquilo que eu queria para a minha vida naquele momento mas poderia não ter estado então como é que eu fazia para manter os meus valores para me manter alinhada comigo mesma e poder dizer aquele sim e há muito pouco tempo tive uma tristeza ali pronto eu disse o sim não tem que ser imediato por dizer sim especificamente daquela forma àquela pessoa ou oportunidade porque às vezes as oportunidades quase sempre vem através de pessoas mas não tem que dizer logo um sim imediato eu entendi o que eu queria dizer com dizer sim a tudo desta forma é quando tu dizes sim a tudo é estás pronto para receber tu recebes tudo estás pronto para receber e ao dizer sim tu recebes mas depois tu aceitas aquilo ou não ou tu queres aceitar aquilo mas com algumas condições ou algumas alterações que tu desejas fazer entende-se? então por exemplo eu agora imagina que quero ir fazer uma palestra em algum lugar e uma pessoa convida-me como ele me convidou para o evento dele para ir lá dar uma palestra e agora porque eu fui convidada para ir lá dar a palestra e até fui imagina que chegava lá e havia lá pessoas de várias outras empresas e 10 ou 15 ou 20 pessoas não interessa muitas pessoas convidavam-me para dar muitas outras palestras e agora eu tinha a minha agenda cheia de palestras só que o que eu queria naquele momento era dar uma outra palestra não queria interferir com a minha liberdade de poder ficar em casa o tempo que eu quero de poder trabalhar a partir da minha casa como eu quero de não ter que andar sempre a correr de um lado para o outro de viajar sim mas para ir de férias e não propriamente só para trabalhar então eu digo sim mas depois se calhar preciso perceber exatamente de que forma é que eu posso aceitar aquilo ou não e aquilo sim não é logo uma coisa imediata de sim vou e vou de qualquer maneira mas sim eu vou verificar dentro do meu sistema se isto está alinhado com aquilo que são agora os meus valores e as minhas prioridades faz sentido a ver aí sim tem a ver com as necessidades não é? exatamente que é o ponto que eu queria tocar agora que é tu estavas a falar de tendências e eu vou-te ser muito sincera eu acho que aquilo que tu estiveste a falar não eram tendências e sim necessidades sim que depois tornem-se tendências ou seja as tendências têm sempre a ver com necessidades exatamente porque necessidades em que sentido? as pessoas desejam determinado tipo de resultados atingir determinado tipo de resultado por exemplo querem um negócio que lhes dê mais liberdade liberdade financeira liberdade de tempo liberdade geográfica etc isso é um resultado é uma coisa que elas buscam não é? ou se é por exemplo a nível financeiro atingir o objetivo de x valor se é de tempo atingir o objetivo de sei lá fazer dois meses de férias num ano como o António e a Sónia por exemplo estão-se a ver? então isso são resultados ok e agora como é que eu faço para chegar a esses resultados? digo que sim a tudo e depois vou 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 à maluca sem perceber se aquilo está a afetar a minha condição física mental emocional se está a afetar como tu dizeste lá no início deste episódio o equilíbrio entre a tua liberdade financeira com a liberdade de tempo barra liberdade geográfica barra liberdade emocional qual é que está aqui a falhar ou qual é que está a ser comprometida porque eu desatei a dizer que sim a todas as oportunidades que me apareceram eu quero muitos resultados mas agora coloquei-me as palmas para o resultado e esqueci-me de uma coisa determinante que tu falaste que é a ecologia sim e aqui quando estamos a falar de ecologia não estamos a falar de dividir plásticos de papéis e sim efetivamente a ecologia ambiental é uma tendência que está aí em voga mas não era disso que nós estamos a falar é da ecologia dos sistemas exatamente e tu divides os plásticos dos papéis com o objetivo de preservar o sistema neste caso um sistema terra exatamente agora se tu já divides plásticos de papéis e do isto comum e de vidros etc então que tipo de gestão ecológica é que estás a fazer contigo próprio e com os teus sistemas com o teu sistema familiar com o teu sistema de trabalho colegas de trabalho clientes fornecedores etc com os teus sistemas sociais grupos de amigos associações aos quais participes etc como é que estás a fazer essa ecologia isso está a entrar aí nos teus planos para atingir os resultados de forma ecológica de forma essa que preserve a necessidade de manter saudável a tua saúde mental porque isso também é uma necessidade e como falamos já aqui e está a ser falado aí por todo lado é uma necessidade muito grande de nós estarmos atentos e de preservarmos a nossa saúde mental e uma das muitas razões também claro que nós viemos aí de anos muito complicados a nível mundial e não estamos a ir para um sítio fácil porque já falámos que a tendência é a mesma crise não é? então não estamos a ir para locais tão fáceis também e é por isso mesmo que temos de olhar mais para a nossa saúde mental porque se não o fizermos ela pode destambar a qualquer momento se estivermos só focados nos resultados então claro que se nós vamos por uma crise o foco no resultado é importante mas se nós não levarmos em consideração a necessidade da ecologia e a necessidade da saúde mental podemos estragar tudo e os resultados serem exatamente péssimos o oposto do que nós pretendemos porque sem saúde também é difícil chegar a algum lugar não é? sim, exatamente e já agora por falar em tendências porque aqui vimos que as tendências afinal são grandes necessidades antes de terminarmos este episódio gostava de levantar aqui uma curiosidade que tem a ver não sei se toda a gente conhece o Pinterest o Pinterest é uma espécie de uma rede social onde se colocam imagens sim e tu podes fazer bancos de imagens e ter conjuntos que podem ser públicos ou privados só para tu veres de várias coisas que tu gostas por exemplo os teus longos cabelos a cor exato tendências de penteados para carecas exatamente exatamente então vai ser 2023 exato bold is beautiful exatamente então o Pinterest todos os anos tem uma lista de tendências para o ano seguinte e eles dizem que costumam acertar na ordem dos 80% sim e uma curiosidade que eu chamo mesmo muito interessante e que tem a ver bastante com a saúde mental e que é uma coisa que me interessa muito como sabes porque é a minha área de trabalho a grande tendência deste ano entre outras mas esta foi mais que me chamou a atenção é que nos últimos tempos Writing Therapy que é a terapia através da escrita teve uma busca que aumentou 1840% depois também a expressão através da arte e de atividades artísticas aumentou 120% a terapia através da música terapia através da arte não é? é a arte terapia através da arte terapia através da música mais 30% Journal Writing Prompts Therapy não sei se conheces alguém que eu souista nisto sim e por isso é que queria-te perguntar qual é a diferença entre Writing Therapy e Journal foi o 1840% e o Journal Writing Prompts Therapy 220% isto aqui tem a ver muito com a forma como as pessoas pesquisam dentro da rede ok mas todas elas são uma tendência Writing Therapy é sensivelmente idêntico quase a mesma coisa que Journal Writing Prompts Therapy ok eu ainda não sei muito bem o conceito de journaling então escrevi Writing Therapy exato e depois tens o Heart Art mesmo Art Journal Therapy que é terapia também através da arte em journal que é basicamente um caderno essa foi 3755% de aumento exatamente então esta de 3755 a outra 220 que é o Journal Writing e a Writing Therapy que é 1840% é exatamente o tipo de trabalho que eu faço com os meus clientes e que eu ensino a fazer então é uma tendência e também se isto te chamou a atenção e se achaste interessante em relação a esta tendência ou o que se chama formas alternativas de sentir os sentimentos em 2023 e é exatamente isto é tu aprenderes a sentir os teus sentimentos outra vez e fazeres isso através da escrita através de uma arte através de música também e outras expressões artísticas ou seja isto tem a ver com o escrito de diários que é uma tendência na qual eu me especializei e que eu ensino sobre como criar diários que transformam a vida e que funcionam exatamente como uma terapia uma autoterapia que a pessoa faz a ela própria e eu tenho inclusivamente uma mentoria de autocura baseada exatamente nesta técnica e também penso lançar um curso nesta área ainda em 2023 então aqui está a minha atividade toda é uma tendência para 2023 estou a ver que sim estás na tendência estou na tendência sim por isso se esta é uma tendência que ficaste com vontade de experimentar podes entrar em contato comigo por mensagem ou podes enviar-me uma mensagem no instagram em sonians.cura arroba sonians.cura e terei muito gosto em facilitar-te esta experiência e se te interessar ver as tendências as outras tendências que o Pinterest também diz que vão estar em alta em 2023 segundo eles eles acertam 80% das vezes então podes procurar no Pinterest por tendências e ver o que é que tens por lá é Pinterest predicts 2023 exato podes procurar no google Pinterest predicts 2023 que são no fundo as provisões do Pinterest se escreves em português também vai aparecer e aí podes encontrar as 27 principais tendências que o Pinterest te reuniu e quem sabe te interesses por alguma delas e se o teu objetivo for criar um negócio de liberdade novo dentro de uma coisa que já sabes à partida que vai estar em tendência para não começar logo em crise então podes te apoiar aqui e tirar ideias aqui do Pinterest também para criar negócios novos de forma ecológica e que possas trazer para a tua vida aos resultados que tu pretendes sem te atropelares a ti próprio e sabendo à partida que é algo que está em tendência no próximo ano até porque se há tendência que as crises fazem é como já referi transferência de dinheiro então talvez seja interessante perceberes como é que essa transferência de dinheiro possa alguma parte dessa transferência de dinheiro ser transferida para ti por exemplo exatamente exatamente isto é essencialmente o que nós queremos confessar neste episódio do nosso regresso tempo 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 e como obter mais resultados dando muita atenção à parte importantíssima que é da saúde ambiental e emocional também e à ecologia dos sistemas para não tentares atropelar a ti próprio e saberes que estás a dizer sim a muitas coisas a todas as oportunidades maravilhosas que te aparecem à frente mas com consciência de quais é que realmente estás pronto para aceitar verdadeiramente e quais é que precisam de pequenos ajustes para poderes confirmar esse sim ou se precisas muito pelo contrário de dizer um grande não e dizer sim a ti próprio porque eu acredito sinceramente que essa é a maior tendência de 2023 é que para preservar aquela questão da saúde mental e da ecologia é muito importante que isto aconteça também é que comecemos a dizer cada vez mais sim a nós próprios primeiros no sentido de autoamor de nos cuidarmos cuidarmos do nosso sistema primeiro para ele estar no menor nível na sua alta performance para depois poder apoiar os resultados que são importantes para nós agora nós gostávamos muito de conhecer a tua opinião relativamente ao que ouviste a este episódio do podcast e sobretudo uma das coisas que nos faz aprender muito bem é a repetição por isso é que nós estudamos lendo a mesma coisa várias vezes e então o convite que eu te deixo aqui é para ouvires este episódio várias vezes pois eu acredito que quanto mais vezes ouvires mais vai fazer sentido para ti algumas coisas mais vais aprender cada vez que ouvres o episódio outra coisa é a discussão ou seja tu discutires sobre aquilo que aprendeste com alguém conversares sobre isso também integras muito mais aquilo que aprendeste porque por vezes vais discutir o assunto com alguém que não concorda e então isso tende a fazer com que tu defendas se concordaste ou até vais ouvir essa pessoa e essa pessoa vai rebater aquilo que ouvi e vai dizer isto não faz sentido por isto isto e isto e então ok pensava que era assim mas agora que falei com isto no amigo até faz mais sentido aquilo que ele me disse e isto já não faz sentido por mim uma das coisas que eu gosto muito de fazer para além de ouvir e ler a mesma coisa várias vezes é entregar a alguém ou sugerir a alguma pessoa que eu tenho bastante confiança na opinião dela e diga olha estive a ouvir isto vê se faz sentido para ti ou o que é que tu achas sobre isso ou gostava de falar contigo sobre este assunto e debater um assunto para mim funciona muito bem que é debater um assunto que eu estive a ouvir com outra pessoa sobretudo uma pessoa da minha confiança que eu tenho essa pessoa e aquilo que ela diz em boa conta para mim faz muito sentido porque eu integro mais aquilo que ouvi fico a conhecer muito mais sobre mim e às vezes fico a conhecer mais sobre aquela pessoa sim e nós costumamos muito dizer para se gostar de partilhar o episódio mas agora queremos dizer para ir além e quando partilhares o episódio com alguém partilha com alguém especial com quem realmente tu gostasses de debater este assunto ouve várias vezes como disse o António para retirares exatamente aquilo que é mais importante para ti e qual foi o teu entendimento sobre isto depois pede a outra pessoa com quem ou às outras pessoas com quem tu partilhaste o episódio para que elas também o escutem e a seguir façam um momento de debate sobre o mesmo tema é como ir ao cinema e depois ficarmos a discutir as opiniões de cada um sobre o que é que estamos ou não do filme exatamente se este episódio é sobre liberdade se estás a ouvir se este episódio é um sexto podcast é sobre liberdade acredito que estejas a ouvir porque a liberdade é algo que para ti faz muito sentido e queres aumentar a tua liberdade então se calhar não faz tanto sentido simplesmente partilhares este episódio com todas as pessoas mas fará mais sentido partilhares com as pessoas pelo círculo de influências das tuas amizades que a liberdade também é importante para elas depois conversar com elas ok isto fez sentido para nós há aqui estruturas que para a liberdade que nós queremos nos podem ajudar fazem sentido concordamos com isto porque assim estás a trabalhar na tua liberdade e não se há coisa que nós não queremos fazer aqui e não queremos fazer no nosso conceito de desenvolvimento pessoal é dar-te uma receita exatamente nós não concordamos com o desenvolvimento pessoal de receitas nós concordamos com o desenvolvimento pessoal de auto-reflexão de forma a que as pessoas procurem a sua receita para a sua vida porque a minha receita para a minha vida faz sentido para mim regurgitar a minha receita para a minha vida para os outros como a solução para a minha para a Sónia não faz qualquer sentido no fundo não é simplesmente agarrar-me por exemplo naquilo que nós estamos a dizer aqui ou no que houve em outros podcasts ou outros vídeos ou que lês em livros e agora isto é lei não é isso é justamente tu misturares as ideias é ouvires o que nós dizemos e depois ouvir outra vez para ver se aquilo realmente fez sentido tirar as partes que são realmente importantes para ti tomar notas ouvir em conjunto com outras pessoas conversarem entre vocês sobre o que é que fez soar alguma coisa alguma campanha aí dentro para um e para o outro e depois misturarem essas ideias e é daí que vem aquilo que é único para ti e que tu podes usar na tua vida então esse é o nosso convite e já agora é de exterminar gostava só de deixar uma dica que é o que eu faço que é porque pode até parecer um pouco não sair esquisito estarmos a dizer ah mas ouviste várias vezes porque é que tenho que ouvir várias vezes já ouvi já aprendi já está bom acontece que nós ouvimos e lemos as coisas e não aplicamos então aquilo foi informação que como se costuma dizer entrou por um ouvido e saiu pelo outro foi um entretenimento foi um entretenimento é como estar a assistir um filme médio uma novela ou o que for se tu realmente queres transformar a tua vida não é por ouvires este podcast nem é por ouvires 50 vezes o mesmo episódio que tu vais mudar a tua vida é quando tu começares a aplicar aquilo que se justificar para ti na tua vida aí é que as coisas vão começar a mudar muitas vezes estar a ouvir ah olha hoje é quase como se fosse para colocar check por exemplo há pessoas que no início do ano fazem a sua lista de objetivos e depois te põem lá umas metas que depois ao fim em fevereiro já se esqueceram delas todas e acabam por não cumprir nenhum mas e não faz mal porque eu para o ano faço outra lista que também não vou cumprir mas porquê que isso acontece se calhar há muitas pessoas que põem lá ler 20 livros este ano quantos é que leste do ano passado ok e este ano vais ler 20 vou vou só que depois se calhar nem o leio então a ideia é se calhar em vez de leres 20 livros ou ouvires 100 podcasts se aquilo que tu ouviste ou aquilo que tu leste fez algum sentido para ti se calhar faz mais sentido passar algum tempo mais nisso até isso se transformar num resultado para a tua vida porque tu agiste em relação a isso do que ficar só a acumular coisas acumular conhecimento a dica que eu te quero dar é por exemplo em relação aos podcasts ou vídeos que tu gostes de ouvir eu por exemplo no Youtube existe lá uma forma de tu guardares os vídeos para ver mais tarde e tu podes sim guardar um vídeo para ver mais tarde porque não tens tempo de ver agora mas aqui a ideia não era tanto essa a ideia era mais de tu poderes rever aquele vídeo outra vez várias vezes para realmente integrares aquele conhecimento e nos podcasts podes guardá-los também aqueles que são os teus favoritos e depois vais lá à pasta onde tens os podcasts guardados e já sabes que aquele episódio tem ali uma coisa que te fez soar uma campanha aí dentro e que tu vais querer aplicar na tua vida então fica a sugestão por hoje despedimos se procuras algum tipo de resultado com eficácia alta performance com ecologia fala com o António e se precisares de apoio a nível emocional mental espiritual ou tiveres curiosidade sobre a técnica de journaling que é a tendência que eu falei aqui também podes falar comigo e nós vemos no próximo episódio até ao próximo episódio até lá muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós estamos em todas as principais plataformas de podcasts lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com para saberes mais sobre nós acompanha-nos nas redes sociais encontra os links na ficha técnica do podcast e se ainda não estás na comunidade de gente livre entra agora em liberdade2.com barra grupo nós adoramos passar este tempo aqui contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio até lá desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto